Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vai? Voltamos aqui com o Florecook. Já fiz metade das coisas, achei que eu não ia gravar e tamo bom então vamos gravar porque... O que eu ia fazer? Ah, lembrei, lembrei que eu ia fazer. O que eu ia fazer é que eu vou fazer um negócio diferente, eu não ia fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Então tá, Sunny, como eu vou fazer isso, que eu já fiz uma vez, deu certo, eu vou fazer de novo, porque a gente gostou, assim, e eu preciso usar isso daqui, porque tá guardado, é repolho. Aí eu tinha feito uma sopa, vamos ver? E fica bom, eu gostei, as crianças também gostaram. Aí eu vou fazer, aí eu vou mostrar pra vocês e eu vou mostrar o que eu já fiz, já comecei a fazer. Aqui, tô fazendo linguiça. Volto só um pouquinho pra terminar o arroz. E eu vou fazer a sopa de repolho. Aqui na panela eu coloquei um litro de água, aí eu vou usar esse condimento. E tá dizendo aqui, que pra sopa, a cada 300ml de água quente, usa um tablete. Então eu vou usar três tabletinhos desse daqui. Lembrando que, assim, lembrando, deixando informado, que esses tabletinhos aqui são condimentos no mercado japonês, tá? O do Brasil é diferente, tem bastante gordura, e esse daqui não tem gordura igual o do Brasil. E o sabor dele também é diferente. Então, se for usar algum do Brasil, coloca um tablete, ou meio tablete, experimenta, pra ver se vai precisar mais, tá? Como chama aquele caldo quinoa, né, caldo de galinha, se for usar do Brasil, tá? Coloca meio tablete, experimenta, aí vê se precisa mais, de mais sabor. Esse daqui é mais sequinho, ele bem durinho. Eu também vou usar dois ovos, que eu vou colocar aqui e bater ele, né, deixar aqui no cantinho. E aqui tá forvendo a água pra ele dissolver primeiro. Depois que dissolver, eu coloco o repolho. Aí eu deixo ferver um pouquinho o repolho pra mochar o repolho. Mas eu acho que tem pouca água pro tanto repolho que tem ali. Acho que eu não vou usar tudo ainda o repolho. Vou passar um pouquinho. Aí eu acho que eu já vou desligar esse daqui. Acho que é melhor só tirar a água, né, deixar aberto pra secar a água. Ui! Vou aumentar o fogo pra ele secar a água. Tem linguiça amandada assim. Não entenda por trás, hein? Fica levando as coisas por trás, hein? Aqui não tem isso não. Aqui é tudo sério. Super sério, né? Eu vou mexer pra ver se ele já tá dissolvendo. Não, tá? Firme e forte. Eu já desliguei, porque da outra vez que eu fiz, eu queimei e ficou tudo demais. Ficou horrível. Eu tô com medo de... De cozinhar demais. De cozinhar não. De torrar demais. Já desliguei. Deixar assim mesmo. Tampadinho pra não esfriar, né? E aqui vai demorar um pouquinho. Já derreteu ali os tabletinhos. E vou colocar, tá cortado em cubinhos. Bom, ele murcha, né? Acho que dá pra colocar tudo. Aí eu vou pôr tudo. E agora, como que eu vou mostrar pra colocar o ovo? Porque o ovo tem que colocar e mexendo. Vamos ver se eu pego o tripé pra vocês verem direitinho. Tá barulho do exaustor, né? Vai ficar com barulho do exaustor. Aqui, eu bati os ovos. Pode ser que eu ache um somente adepto da racha. Porque eu preciso usar a coordenação motora. Minha coordenação motora é muito boa. Então, aqui tá um fogo mal menos. Tá barulhando. Já cozinhou. Então, mexendo assim. A gente vai colocando. Colocando. Para. Mexe. Coloca. Para. Coloca. Para. Acho que coloquei o ovo demais. Coloca. Para. E deixa eu mostrar de pertinho. Tá muito legal. Ó, eu parei de mexer e acho que dá pra vocês verem. De pertinho, de pertinho. Olha que legal que fica. Eu acho muito interessante isso. E fica gostoso. Não fica uns pedaços de ovo. Aí, agora eu vou experimentar. Para ver se precisa ajustar algum sabor aqui, né? Se tá faltando algum sabor. Tá bom. Mas, é o que dá pra ajustar, assim, no final. É melhor ajustar quando eu tiver no. No potinho ali. No coisinho de sopa. Para. Na xicrinha, tá? Eu tenho uma xicrinha de sopa. Então. É. Quando eu faço sopa. Normalmente eu faço aqui. Eu coloco aqui dentro. Aí eu pego. O que eu vou ajustar de sabor no final. E ponho aqui. Ao invés de colocar lá. Dá mais sabor. Vocês vão entender. E eu piquei duas. Duas linguiças. Mas eu não vou ter que picar mais. Aí como a mãe chegou. Isso aqui já deve estar frio. Depois que então. Um pouquinho mais ali. A sopa. E arroz. Aí tem que fazer a salada. E farol. Ai menina. Você quer mais? Mamãe coloca. É só pedir. Val. Eu quero mais. Aqui ó. Durbinei. Coloquei. Pimenta preta. Moei ela na hora. Que fica um sabor. Um cheiro bem gostoso. E um pouquinho de azeite. E eu vou comer. Tem um pouquinho de arroz. Aqui soborou. Fez um pouquinho de salada. E vamos comer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Finalizando aqui o vídeo no dia da edição. Que eu esqueci de finalizar no dia. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Para receber notificações dos próximos vídeos. Curde. Compartilha. E comenta também aqui embaixo. Porque eu já falei né. Quando você comenta e faz tudo isso que eu falei. O YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo. E te entrega mais vídeos do meu canal. E de outros canais também. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.